E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo, estou novamente com o meu amigo Oswaldo Potenza para mais um quadro em formato podcast do meu canal O Cinema Off Topic. E hoje a gente resolveu comentar três filmes que nos decepcionaram, seja porque a gente tinha uma expectativa e às vezes até acabamos indo no cinema, perdemos uma grana de ingresso e o filme era uma porcaria, ou outros casos que às vezes acontecem bastante, principalmente comigo, que às vezes ficava de madrugada vendo lá Corujão na Globo e na expectativa que vinha um filme que fosse me entreter, que fosse passar minhas horas de insônia e chego lá, o filme é de uma escabrosidade de tamanha que ficou puto pra caralho e até aumenta a insônia. E pra começar assim, pra não ser deselegante também, já que eu fiz essa introdução toda e tal, eu passo as palavras iniciais para o Oswaldo pra já saber também qual foi o filme aí, um dos filmes da lista dele aí que ele achou decepcionante com você, Oswaldo. Olha, dá os parabéns pelo Guitardo por ter essa ideia, acho que vai ser um podcast bem interessante e a minha lista eu dei prioridade aqui para sequências de filmes excelentes que me marcaram, que felizmente foram uma grande decepção. O primeiro aqui da minha lista foi O Exorcista 2, O Herége, de 1977. Não precisa nem falar do primeiro filme, que é um clássico da história do cinema, considerado por muitos o melhor filme de terror de todos os tempos e é um filme que realmente ali assusta e traz ali uma reflexão, se realmente o demônio existe, tem toda aquela temática da fé, tanto que aborda também um padre que estava perdendo a fé e o demônio joga bastante com isso, e aqueles efeitos especiais também muito bem feitos e aterrorizantes da protagonista, da Reagan, interpretada pela Linda Blair. E depois eu fui assistir O Exorcista 2, que foi lançado em 1977, obviamente não vi na época porque eu nem era nascido. Eu lembro que até comprei o DVD e fui assistir, pelo amor de Deus, filme horroroso, horroroso no mau sentido da palavra, filme chato pra cacete, uma enrolação absurda, diálogos intermináveis. E o que mais me espantou é que tem a volta da Linda Blair, reinterpretando a personagem dela, a Reagan. Mas só que você vai ver aqui os efeitos especiais, efeitos especiais de péssima qualidade, comparando com aqueles efeitos especiais marcantes do primeiro filme, é um negócio tosquíssimo, aqui, é um filme insuportável, não sei se você teve interesse de assistir isso daqui, sei que você não curtiu muito filmes de terror, mas é um filme que é uma enrolação absurda, eu ouvia, pô, esse filme não acaba lá, né, e quando parecia que ia ter cenas boas ali, né, da Reagan sendo novamente ali incorporada pelo demônio, a gente vê aquelas cenas toscas ali, né, mal, efeitos especiais ali de fundo de quintal, é uma porcaria de filme isso daí, o Guitardi, é esse daqui é o primeiro da minha lista. Olha, eu não cheguei a ver, eu também tenho falhado na atenção no que você falou, eu também não vi o primeiro, porque o primeiro, só das cenas que já tem na internet, ou mesmo dos trailers que aparecem no YouTube, já dá pra ver que ele é bem impactante, o primeiro exorcista, então, não cheguei nem a ver o primeiro e nem o segundo ainda, mas a gente se impressiona, que não sei se é o caso dessa história, quando eles comentam a respeito disso, né, que, ah, às vezes tem na internet um texto, um artigo dizendo que foi baseado em uma história real aí, que dá mais medo, no meu caso, assim, né, nesse tipo de filme. Mas pelo que você falou, então, uma pergunta que eu queria fazer antes de eu falar do primeiro filme aqui da minha lista, mas esse segundo filme, além de toda a tosquice e lentidão e todos os defeitos que você falou, dos defeitos especiais aí, foi o mesmo diretor que fez o filme ou pegou outro cara pra dirigir esse filme? Não, Guitardi, do filme original, o diretor foi o William Friglund e nesse parte 2 aqui foi o John Burman, tive que dar uma pesquisada aqui porque eu também não sabia quem era o diretor desse segundo filme, né, mas, pô, acho que dificilmente se fosse, né, o diretor do filme original, eu faria uma bosta como essa daqui, ou de repente ele foi até chamado, mas até recusou, né, acho que esse é um mal, né, às vezes quando um filme faz muito sucesso, os estúdios querem aproveitar e fazem, às vezes, umas porcaria de continuação só pra arrecadar fundos, ele, né. Exatamente, é, então isso explica muita coisa, né, já, já, de fato também não ser mesmo diretor, aí também é, explica, às vezes até quando o diretor também vê a proposta e deve ter acesso ao roteiro, vê que é uma merda e fala, não, não vou queimar meu filme com essa bosta aí, não vou querer dirigir essa sequência. Agora, o primeiro que eu vou indicar, não sei se você chegou a assistir, é um filme que eu, putz, esse aqui foi foda porque, o que aconteceu, eu tava fazendo upload gigante pro YouTube e ia demorar horas pra terminar o upload, eu pensei, não, vou me distrair, vou ver um filme, né, e aí eu fui lá pegar uns filmes lá do, que tava no quarto do meu pai, que meu pai tinha bastante filmes e tal, né, aí tinha um tal de Everly, implacável e perigosa, nome em português do filme, né, e o que me chamou a atenção, que me fez escrever o filme, era justamente o fato da ator, da ator não, da atriz principal ser a Selma Hayek, né, já bastante consagrada, né, até pro filme lá que ela fez também com aquela outra atriz latina, Penelope Cruz também, que agora, não lembro se é pistoleira, esqueci o nome, mas é um que é meio que baseado com temática de Velho Oeste e que é meio engraçado o filme e também é legalzinho, e aí eu pensei, não, essa atriz, e também a Selma Hayek também ficou marcada também nos anos 90, por aquela cena lá daquele filme Um Drink no Inferno, que ela parece enrolar nas cobras, pensei, não, essa é uma atriz carismática, né, e, não, desculpa até eu falar viagem, né, pessoal, mas sabe que o meu canal tem esse lado às vezes, né, e eu pensei, é uma mulher gostosa, hein, né, vai que parece uma coisa interessante também nesse sentido, eu vou ver o filme, e também fui empolgada porque a capa do filme me dava a impressão que seria um filme de suspense da crise e você ficar tenso, assim, falei, ó, vai passar bem a minha hora e nem vou ver o upload do YouTube passar, meu Deus, cara, quando eu fui ver o filme lá, puta, que já deu um spoiler, vai ter spoiler, tá, pessoal, a gente tá falando de filme, então, óbvio, vai ter uns spoilers aqui, e, nossa, aí começa a menina no banheiro lá, trancada, aí, beleza, tá, aí começa, aí de repente, aí começa lá um, tipo, ela virou, tipo, uma prisioneira sexual lá, dá a não entender que ela era groto do programa que tava afastada da família pra proteger a mãe ou a filha pequena, sei lá, nem lembro mais, tão irrelevante pra vocês verem tanta raiva que eu passei com esse filme, pô, aí chega lá, mostra lá um cara lá morrendo no sofá dela, óbvio que eu tô pulando um monte de parque do filme, mas eu tô relemando as bizarrices, aí chega alguém lá e vê que tá morrendo e o cara tem que disfarçar que não tá morrendo, puta, mas aí chega o que eu achei mais escroto é que começa a ter uns inimigos bizarros, sabe, o principal antagonista acho que é um cara oriental, aí eu acho que tem até umas lutas de espada, uns negócios, aí a mulher lá, sendo amarrada lá, faz umas torturas, puta, mas que filme de bosta, assim, e não chega a ser um filme de terror, sabe, é um suspense da crise que começa a ter um monte de bizarrice, assim, você fala, puta, mas que filme de merda, e aquilo também, né, que nem se falou desse exorcismo, parece que eu não acabava nunca, e quando acaba, assim, aquele final mais bestalhão, assim, sabe, aí uma musiquinha podre no final, assim, ó, enfim, esse filme aí eu, ó, desindico aí pra todos os meus inscritos, uma das piores desgraças que eu vi na vida, com certeza não vou querer ver nunca mais essa merda aí, e aí fica a dúvida aí, presta aí desculpa se o Oswaldo discordar, se ele estiver assistindo, chegou a ver esse filme aí ou nunca nem sequer ouvir falar desse filme aí? É, esse daí é uma surpresa pra mim, Guitardo, nunca ouvi falar, e pelo que você falou aí, nunca vou querer assisti-lo, né? É, não perdeu nada, Oswaldo, pelo que eu tento lembrar, assim, também parece um filme B, assim, não sei se o orçamento também foi um orçamento barato, mas parece, pelo que eu ouvi do filme, achei, meu Deus, que coisa mais escrota, assim, né, e é outra coisa que eu não entendi, porque a Selma Hayek aceitou o papel num filme tão bosta, assim, né, não sei se ela tá precisando de dinheiro, vai saber, né, porque ou se ela achou realmente o roteiro bom, mas achei desgraçado o filme, né, Oswaldo, e você, qual que é o segundo filme aí que você desindica aí pra nós? Bom, seguindo aqui minha lista, o próximo é Robocop 3 de 1993, né, só pra fazer um breve resumo aqui, o Robocop 1 é um clássico também, que marcou toda uma geração, né, efeitos especiais ali pra época revolucionários, e é uma história ali que traz também, né, toda uma reflexão aí, né, de um ser humano que acaba sendo ressuscitado dentro de uma máquina e tenta apagar a memória dele, e ao decorrer do filme ele vai recobrando a memória, tem todo aquele drama, né, de ele descobrir que ele está meio que aprisionado ali, né, numa máquina, tendo que seguir ali as ordens e tal, resumindo, aí depois teve a parte 2 também, que eu considero tão bom quanto o primeiro filme, e depois teve o terceiro, né, e eu lembro que na ocasião eu fui assistir isso aqui no cinema e eu tinha 10 ou 11 anos de idade, e eu até tinha curtido o filme, né, na ocasião, mas eu achei algumas coisas estranhas ali, né, naquela época já, né, porque quando a gente é criança a gente tem outra percepção, né, mas eu já tinha percebido que o Robocop estava estranho ali, né, ele estava diferente ali, né, aí depois eu fui descobrir que era outro ator que já estava interpretando o Robocop, e tem algumas coisas ali que vendo hoje em dia não dá pra aceitar ali, né, que é uma deturpação absurda também, né, a história central do filme eu até acho boa, né, acho que se ela fosse melhor desenvolvida teria sido também um outro filme bom, né, mas por exemplo, né, os caras inventaram lá uma personagem de uma menininha lá, pequena, que em questão de segundos consegue hackear e desarmar um robô lá, que era o inimigo do Robocop no primeiro filme, que era uma máquina lá poderosíssima lá, que aprontou também o diabo ali, né, quase matou o Robocop, aí nesse 3 a menininha lá, uma fedelha vai lá, coloca um laptop lá, consegue hackear o... o... o Ed 200 e pouco lá que eu nem lembro agora o nome dele aqui, e... e ela começa a dar uns comandos lá, sou leal igual um cãozinho, né, e levantando a pata, pô, mas não faz sentido isso daí, né, pô, no 1 lá o cara metralhando sem piedade lá, uns... uns caras lá, e nesse daí o cara virando um... bosta lá, o robô lá, põe a menininha lá, pô, provavelmente o robô já teria metralhado a menina lá, e essa menina também colocaram um personagem lá, tentaram infantilizar, né, o... o filme lá, e tem outros absurdos lá, também inventaram de colocar uns ciborgues lá, samurais lá, japoneses lá, com um espadachinho lá, enfrentando o Robocop, lá, pô, não, esse filme aí também, pelo amor de Deus, também, né, tem que ser ignorado aí, né, quem nunca assistiu, que é o caso do Guitardo aí, já fica a minha sugestão, assista só o 1 e o 2, ignore todo o resto aí, né. E aproveitando, só te fazer uma pergunta antes de eu falar alguma coisa assim, e posso ignorar também, é óbvio que a gente não tá falando desse filme, mas além do 3, posso ignorar também aquele outro que o Padilha fez anos depois? Apesar de eu ter achado o filme assistido, mas... assistível, mas ele está muito abaixo do primeiro filme, né, então eu prefiro recomendar os dois primeiros, porque aí você vai ter a imagem real do... da concepção aí do que foi o Robocop e do que essa versão, né, diferente aí, reinventada pelo José Padilha, e foi um certo fracasso, né, porque ele já caiu no esquecimento, não vai ter continuação e... e é isso daí. É, falou bem, esse Robocop 13, inclusive, é um que eu, né, muita gente também, né, muita gente mesmo ficou decepcionada, eu lembro, assim, apesar de eu não ter assistido, eu já vi muita gente, antes de você comentar, eu já vi muita gente também desiludida com o filme, assim, não sabia dessa cena patética aí, de ficar levantando a pata que nem cachorro, né, agora que eu tenho menos vontade ainda de ver, né, um troço asqueroso desse, né, que os caras quiseram inventar ali um negócio, provavelmente pra, sei lá, pra ser inusitado e pelo jeito que você tá contando aí, o resultado final ficou uma lixeira, né, então é bom saber. Agora o próximo filme, Oswaldo, que eu vou desindicar, pode ser que você já tenha assistido, porque eu já vi muita gente falando mal também, eu fico feliz de não ter sido o único que desgostou desta merda, não, pra você ter uma ideia, antes de falar do filme, Oswaldo, eu tô aqui dentro de um site chamado Adoro Cinema e tá, eu tô verificando aqui, tá escrito prêmios, ó, recebeu cinco indicações no Framboesa de Ouro, Framboesa de Ouro, quem não sabe, seria o Oscar invertido, né, o Oscar da merda, assim, né. Então, a categoria que ganhou o Framboesa de Ouro, quer dizer, que foi indicado, na verdade, né, na categoria pior filme, pior ator, pior dupla, pior roteiro, pior remake ou imitação barata, nem sabia que tinha essa categoria de imitação barata no Framboesa, mas enfim, esse filme aqui, puta que pariu, é, cara, e pior que assim, eu, tem gente, né, existem pessoas que já ouviu falar muito mal do Nicolas Cage e tal, e eu acho que nesse filme aqui nem é tanto o problema da atuação dele, e eu também não sou um cara que acha que ele é um ator ruim, eu acho que ele tem filmes bons e filmes ruins, mas esse, puta que pariu, eu acredito, é um filme de 2006, eu acredito, na minha opinião, de tudo que eu já vi dele, do Nicolas Cage, foi o pior filme que ele aceitou fazer, e se eu não me engano, foi ele, ele quis até, foi ideia dele produzir, na verdade, esse filme aqui é um remake de um filme de 1973, que se chamava The Wicker Man, que na tradução original seria O Homem de Palha, né, mas que na tradução BR, o filme saiu como O Sacrifício, e puta, mas que filme, esse que me deu muita raiva, Oswaldo, porque eu lembro a situação que eu vi esse filme, eu tava, eu lembro que eu tinha saído de casa, tinha ido na casa da minha mãe, e tava, tava de madrugada na Globo lá, maravilhoso corujão de sempre, aí eu tava lá deitado, né, acho que já tinha passado altas horas, sei lá, e acho que era a sequência desse filme, puta, aí começa o filme, aí tá, mostra lá uma menina lá que, é, o cara, o Nicolas Cage lá, de novo, vou alertar de novo, esse aqui vou ter spoiler, e esse é tão bom, é tão bosta esse filme, que eu faço questão de spoiler até no final, pra ninguém querer ver essa merda, né, tipo, assim, lembrando, aí começa o filme lá, o Nicolas Cage tem um pesadelo lá, com uma menina lá, que ele vai ajudar uma mãe e uma filha lá numa, numa autoestrada lá, e de repente vem um caminhão lá e mata todo mundo lá, tipo, menos ele, né, que ele tá como um policial rodoviário lá, aí ele acorda é um pesadelo, só que aí, ele acaba se envolvendo no sumiço de uma menina lá, que depois, se eu não me engano, né, posso estar errado, porque é tão bosta que eu nunca mais que vi essa merda de novo, acho que já faz uns cinco anos, cinco, seis anos que eu vi essa merda, e ainda me assombra, assim, de tão podre que é esse filme, é, e aí, tipo, ele vai, ele vai, é, pesquisar uma menina que, se eu não me engano, é, até uma filha que ele tem com uma mulher lá, e aí ele não acha a menina, ele tem que ir lá pra puta que eu falei, ele vai parar numa ilha lá onde tá umas mulheres lá, fazendo um ritual meio que satânico, um ritual meio, meio estranho, assim, e tal, e no final, só pra vocês terem uma ideia da merda que é o filme, pra vocês terem uma ideia, no final, ele acaba depois fazendo as investigações dele e tal, ele chega, é, ele acaba sendo emboscado num lugar lá, prendem ele lá no, 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 no que o, o título do filme sugere, né, que é o Wicker Man, que é o Homem de Palha, prendem ele lá, tipo, num, 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 num boneco de palha gigantesco lá, que tem num, num lugar da ilha lá, aí, elas vão tacar fogo e matar o cara lá, no caso do Nicolas Cage, e termina o filme de um jeito bem maneiro, assim, né, porque tá óbvio que eu tô sendo irônico aqui, né, a filha dele, que finalmente ele descobre que tá na ilha lá, resolve matar ele, ela que taca fogo lá no Homem de Palha e ele morre, e puta que o pariu, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei puto porque eu tava deitado no sofá, a história tava sendo suspensa, eu falei, não, como é que vai acabar essa merda, eu já tava achando o filme uma bosta no que eu tava vendo, não sei, não, vai, mas vai que tem um, um final consagrador, né, final que, pô, vai, vai arrebatar, e termina assim, né, o cara morrendo lá e as mulheres dando risada, ah, 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 e tipo, e o cara morrendo lá e fim, eu falei, puta, que filha da puta esse filme, depois, né, eu fui pesquisar, porque eu fiquei horrorizado, né, de ter perdido na madrugada vendo uma bosta daquela, eu fui pesquisar e descobri que esse filme, Oswaldo, ele é um remake de um filme de 1973, que depois foi tão péssima essa experiência que eu nem quis ver o original, Oswaldo, já tinha ouvido falar esse filme, já viu, ou você discorda, você? É, eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar assim, Guitaro, então, acho que pelo que você me falou, eu também já nem vou perder meu tempo, porque acho que provavelmente eu também iria me decepcionar, que dá uma raiva do caraco, né, às vezes esse filme que vai te prendendo, às vezes o bagulho mal arrastado, até você pensa, ó, quem sabe vai dar uma reviravolta, e quando acabo dessa maneira aí decepcionante, aí realmente dá vontade de xingar pra caramba mesmo. Exatamente, antes de te devolver a palavra só, só vou te contar mais um spoiler, não não é spoiler, mas eu fui ver depois no YouTube e tinha gente até tirando sarro do filme, era colocar dez piores momentos, eram vídeos em inglês, na verdade, dez piores momentos do sacrifício, aí tem uma cena que eu comecei a dar risada, depois que eu vi que eu já não tava mais levando a sério, já tinha perdido duas horas da minha mãe de ver uma bosta dessa, aí tem uma cena lá que eu não lembro o que acontece lá, a mulher fala, o que que foi, o Nicolas Cage, uma gordona lá, mal encarada, ele pega e só dá um soco na cara dela, olha, é tão ridícula a cena assim, que, pô, eu vendo depois eu comecei a dar risada, mas é, olha, lixo, assim, o pior filme que eu já vi do Nicolas Cage, eu acho que, gosto de ter visto filmes ruins com ele, mas nenhum filme que eu vi com ele foi tão ruim quanto esse, esse puta que pariu, que merda de filme, mas é com você aí, sua indicação. Bom, pra finalizar aqui minha lista, né, o terceiro é O Grande Dragão Branco 2, né, bom, pra quem conhece o filme original, sabe que foi o filme que levou Jean-Claude Van Damme ao Estrelato e é considerado um dos melhores filmes de artes marciais de todos os tempos, né, um filme simples, mas muito bem feito, e as coreografias de luta ali, né, marcantes, né, um filme que marcou a época, né, era reprisado frequentemente na Rede Globo, na Sessão da Tarde, e até hoje em dia aí, ele é reprisado, né, nas TVs por assinatura e até na Rede Globo de vez em quando ainda é reprisado, e infelizmente esse filme foi, né, premiado com uma sequência caça-níquel, né, que saiu direto para o VHS, que, pô, é um filme horroroso isso daí, eles cataram lá um cara parecido fisicamente com o Van Damme, né, tanto que o Guitaro vai até colocar aí a capa do filme, né, para ilustrar aí isso que eu estou falando, eles vão ver, é o cara imitando o Van Damme, né, tentando imitar os trejeitos do Van Damme na hora de lutar, né, aqueles berros dele de, ah, pô, mas o cara não tem carisma nenhum lá e o filme não tem ligação praticamente nenhuma com o primeiro filme, né, a única ligação que tem é que depois lá na parte final do filme ele vai lutar o Kumite, que é o mesmo torneio que apresentaram no primeiro filme, né, pô, é um filme chato pra cacete também, é uma enrolação, né, o bagulho arrastado, aí as cenas de luta também, bagulho chato pra caraca, esse cara tentando imitar o Van Damme, né, bagulho ridículo, né, é um lixo de filme isso daí aqui, tá, pô, passe longe disso daí, não perca seu tempo, uma porcaria de filme, e pra, né, deixar aqui também registrado, como não bastasse, teve o Grande Dragão Branco 3 e 4 com esse mesmo ator ainda, mas aí eu não tive coragem de assistir, né. Mas não, uma pergunta aí, se eu passar pra frente também, é, esse, e o, você ficou sabendo o que aconteceu? O Van Damme, ele, ele recusou a reprisar o papel, o que aconteceu? Não, eu tenho algumas suposições, né, não tenho 100% de certeza, né, porque o primeiro filme, teoricamente, foi baseado em fatos reais, né, tanto que existe, né, o, uma pessoa chamada Frank Dux, que foi interpretado pelo Van Damme no filme, né, que teoricamente ele era um mestre em ninjitsu, que teria participado desse comitê, que era um torneio clandestino realizado em Hong Kong, ele foi campeão várias vezes, então, né, foi baseado na história desse lutador aí, né, e parece que teve uma confusão lá, né, entre ele e o Van Damme, também os produtores, e faz que, se eles fossem fazer uma continuação, teria que pagar direitos autorais pra esse cara aí, né, pra fazer uma, se fosse continuar, né, o mesmo personagem, tá, então, acho que nem chegaram nesse acordo, acho que nem foi cogitado aí a volta do Van Damme, né, aí só aproveitaram o nome do filme, né, que na verdade o título original se chama Bloodsport, e colocaram lá pra tirar dinheiro, né, dos fãs lá, né, tentaram colocar um cara parecido com o Van Damme na capa, né, e às vezes a gente pela curiosidade, pá, vamos dar uma chance, eu sei que não é o Van Damme, mas vamos ver do que se trata esse filme, né, aí vai ver um, na minha opinião, foi uma bosta de filme, né. Puta que pariu, é foda, né, e pelo que você tá falando lá, isso é direto em VHS, então pelo menos, ah, você não teve o estresse de também perder uma grana com o cinema, né, eu digo porque, geralmente em direto em cinema é mais caro do que você alugar uma fita no VHS, né. Sim. É, então eu vou pra minha última indicação também, esse Oswaldo, tenho quase certeza que você não assistiu, e já digo já de antemão que não perdeu nada, e foi uma decepção do caralho, assim, depois também, no momento pós assistir o filme, foi porque eu descobri, né, a direção do filme é do Beto Brunt, e o Beto Brunt ele tinha dirigido um filme que eu achei muito bom, que é anos antes desse filme que eu vou falar, que é um filme nacional esse que eu vou desrecomendar, chamado O Invasor, se não me engano, que tem aquele Paulo Micros do Titãs, e o cara faz um vilão, e nesse filme do Invasor, ele, o Paulo Micros ele atua bem pra caramba, e nesse filme aqui, puta, é um desastre atrás do outro, tudo que foi tentado fazer aqui, a história é ruim, a ideia de filmar o filme é ruim, porque o cara, ele conseguiu me deixar totalmente entediado, porque o cara conseguiu fazer um filme inteiro, não sei se você já chegou a assistir algum filme que tem essa técnica, eu não achei, nossa, eu tava já querendo arremessar o DVD pela parede, toda a cena que aparece no filme é câmera fixa, sabe, você não tem um movimento de câmera, é tudo tipo, é como se fosse um vídeo de YouTube, sabe, daqueles vlogs de YouTuber que durasse duas horas, sabe, a câmera só fica parada, tudo que é cena que aparece, não, você não tem um movimento de câmera, você não tem um zoom, você não tem nada, é tudo câmera parada e isso já é o primeiro defeito no filme, né, ainda se fosse esse defeito, mas o filme fosse bom, mas não, o filme é uma bosta, eu vou dizer porquê, o filme lá começa com o Marco Rica lá, que ele faz um crítico de teatro e o cara parece que é meio infeliz com a vida, sei lá o que, e aí um dia ele vai tomar uma bela lá num bar lá e ele encontra uma atriz lá que a menina não tem uma perna e a atriz que realmente faz esse papel, ela realmente ela não tem essa perna e tal, até aí tudo bem, e aí acontece que ele leva lá pro quarto dele pra fincar a rola, né, digamos assim, lá na menina lá e a menina aí o cara meio que come a menina meio que desmaiada assim, aí isso fica sendo a justificativa pro nome do filme, né, que se chama Um Crime Delicado, né, Delicado foi minha paciência de ver essa merda, mas tudo bem. Aí, puta que pariu, aí o filme já começa com essa prerrogativa já bem péssima, né, você pensa, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí pra não, pra continuar enchendo o saco, aí fica aquilo, né, vai mostrar a próxima cena, a cena é um take parado. E os caras tiveram o dom de mostrar que depois essa menina ela vai pra casa do, que ela mora com um velhão, né, essa menina aí que deu, mas ao mesmo tempo não queria dar pra cara lá, ela mora com um tiozão lá, num apartamento lá, e o cara passa meio, sério, o cara fica 15 minutos desenhando a menina pelada, aí uma enxerção de linguiça do caralho, essa parte, eu passava um DVD pra frente lá e não terminava assim, falando, puta que eu pariu, que bosta. Aí no final, lá, depois de muita enrolação, muita enxerção de saco, termina que ela vai dar, vai denunciar o Marco Rica na polícia lá, e aí, se eu não me engano, ao invés de ter um desfecho em saber se o cara vai preso, né, porque meio que transou com a menina contra a vontade dela, não dá pra entender também se é isso, de tão bosta que o filme é, não deixa claro isso, aí ela pega e, se eu não me engano, na cena final, ela vai num museu, sei lá onde ela vai, ela pega, ela deixa uma perna mecânica parada e vai embora, uma perna sua. Falei, puta, mas que bosta de filme, cara, filha de uma puta. E isso daí foi numa época que eu trabalhava na, ainda na Blockbuster, né, então eu podia pegar o filme de graça, pelo menos não gastei nada pra ver essa merda aí, mas a decepção foi porque a capa do filme, depois eu vou colocar aí, aí eu pensei, ah, talvez eu vou ver uma putaria top aí, tá entendendo, né, se eu achar o filme merda, vai que eu tenho uma putaria top, mas nem isso, aí a capa do filme é tipo uma mão assim e tem uma bunda assim, né, de coça, aí não dá pra ver que a menina também não tem uma perna, mas não é por isso, repetindo que eu falei, porque a história em si é uma merda, esse negócio de ficar filmando em plano fixo, parecia que eu tava vendo um vídeo do YouTube que não acabava nunca mais, só que com a diferença que tinha vários cenários, mas não tinha zoom, não tinha nada, a filmagem mais entediante que eu já vi na minha vida, não aguentei ver o filme inteiro, aquela parte que a cara começava a pintar a parede lá, tentando fazer o retrato dela pelada, eu achei um pé no saco, né, e eu esqueci de falar, e o cara também aparece com o rabão pra fora, assim, bem escroto, assim, o cara pelado, dizendo um negócio na parede, nossa, que filme de bosta, se você não viu, eu acredito que você não tenha visto, não perdeu nada, esse conseguiu o dom, né, eu vi em 2007 ainda, já faz, o que, 12 anos já que eu vi isso aí, e até hoje não consegui ver nenhum filme, nem os que eu citei antes, consegue ser pior que esse, esse é o pior, filme que eu vi na vida, eu desindico pra você e pra todo mundo que estiver ouvindo aí. É, ainda bem que eu não, nem sabia da existência desse filme, ainda bem que você já me alertou pra eu passar longe, precisa ver, né, é porque filme nacional às vezes tem, né, uma mania ou um cineasta de querer fazer algo, assim, né, que na cabeça deles são algo revolucionário, né, com uma estética diferente, negócio de gênio, mas você vai ver ali um bagulho de louco, né, Alitano? Exatamente, Alitano, foi isso que me veio a decepção pós-filme também, porque como eu falei, esse Beto Brant, que é o diretor desse filme, ele tinha feito um filme bom pra cacete, assim, uns anos antes, em 2001, né, porque esse filme, se não me engano, é de 2006 ou 2007, porra, aí eu chego, e era um filme, tipo, esse outro, que eu citei, esse que tem o Paulo Mico, é um filme lá de meio que suspense, assim, que você fica meio tenso, porra, esse tipo, vou ver aqui um filme monótono, porra, essa ideia, é o que você falou, esse negócio de querer inovar, é um chute no cu mesmo, porque o cara, essa ideia que o cara fez de plano fixo, todas as tomadas do filme, puta, que pariu, fez o filme ficar ainda pior do que seria se ele não tivesse essa técnica, sabe, então, puta, fica aí minha desrecomendação geral, e não vou colocar nenhuma menção honrosa, também, de outros filmes podes, que eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é isso, não sei se você tenha dado alguma coisa interessante a mais pra comentar. Não, acho que é isso mesmo, acho que pode até se transformar futuramente aí num quadro de sucesso no seu canal, Elgitano, acho que você teve uma boa ideia, né? Sim, é uma boa ideia, então é isso, pessoal, antes de eu me despedir de vez, eu vou pedir aí para o Oswaldo, para ele também comentar a respeito do canal dele, e depois do meu adeus aí para a galera. Bom, para quem ainda não conhece meu canal, dê uma visitada lá, o Oswaldo Potenza, que é focado em análise de filmes e outros assuntos relacionados à cultura pop, e também tem um outro canal chamado Potenza Games, que tem várias gameplays focado em games antigos da época do Atari até o Xbox 360. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Falou aí, rapaziada! Tchau, 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 tchau!